Era uma vez uma menina, uma menina que tinha um pé de sonho, um pé de sonho, em cima do telhado. E esse pé de sonho leva a menina para o lugar que ela quiser. Só que, na melhor parte do sonho, surge uma presença assustadora. É ele, o medonho. O que será que vai acontecer com a menina? Este é o enredo do meu novo e primeiro livro infantil, Um Pé de Sonho.